Olha, homicídio no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, agora. Muito bem, Gilmar, nós estamos aqui no bairro Siqueira Campos, onde agora à tarde aconteceu um homicídio. De acordo com informações, um homem aparentando 30 e poucos anos, ele estava na rua Amazonas, quando foi alvejado, saiu correndo aqui pela rua Carlos Corrêa e entrou aqui na travessa Dona Moça. Olha, não se sabe ainda ao certo os motivos desse crime. A verdade é que chegou aqui primeiro o pessoal da Polícia do 8º BPM, que está acompanhando, isolando aqui a área, ainda aguardando aqui a Polícia Técnica e também o Instituto Médico Legal. As informações, não sabemos ainda ao certo o que realmente pode ter acontecido. Vamos tentar ouvir aqui alguém. O primeiro pessoal que chegou foi a Polícia do 8º BPM, amigo? Exatamente, amigo. O supervisor, o tenente Roberto, chegou até o local. E as informações é que o pessoal não é conhecido a área, não. Na verdade, ele não é morador aqui da travessa? Exatamente, não é morador aqui da área, não. Ele aparenta tem uns 30 e poucos anos? Exatamente, essa idade. Provavelmente por aí. Mas, na verdade, ele foi alvejado na rua Amazonas, né? Exato. Saiu correndo aqui pela Carlos Corrêa e entrou aqui na travessa Dona Moça, mas, infelizmente, veio ao... Exatamente. Estão fazendo o cordão de isolamento, é isso? Nós, logo chegamos no local do crime, garantindo a segurança do local, esperando só a polícia civil chegar para dar conclusão ao procedimento. Eu sei que está muito cedo, mas os primeiros levantamentos, a informação foi de quantas pessoas? Ele foi alvejado? Foram dois homens e uma moto? Como foi? Ainda populares ainda não informaram qual a situação. A pessoa no local ainda não sabe informar com certeza quantas pessoas foram. Então, a partir de agora, com a polícia civil. Bom, aqui alguns curiosos também acompanhando o trabalho da polícia aqui. O senhor conhecia esse rapaz? Não, não, não. O senhor conhecia o rapaz? Não, não, não. Com certeza. Bom, alguns curiosos acompanhando aqui o trabalho da polícia. A nossa equipe de reportagem é a primeira a chegar também aqui no local. O senhor conhecia esse rapaz? Não, nunca. Nunca vi. Nunca viu? A senhora conhecia o rapaz? Não, senhor. Bom, o rapaz correu aqui pela travessa Dona Moça, mas chegou ali próximo a uma residência, não aguentou, caiu. E veio a óbito. A informação é que ele não é morador aqui da travessa. Portanto, mais um homicídio registrado aqui no bairro Siqueira Campos. Com imagens de Miro Ribeiro, apoio de Alain McLaren informou Nivaldo Cândido. Porque aqui a gente mostra a realidade, narrando os fatos com a verdade. É com você, Gilmar.